Salve, salve moçada apaixonada por fotografia, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem, sejam bem-vindos aqui ao canal. Olha, hoje nós temos uma missão muito bacana, a missão de imprimir aqui em papel Fine Art, que já está separado aqui, na minha Canon P100, uma foto minha para que nós possamos enviar para o ganhador do sorteio da última live que nós realizamos. Trata-se de Flávio Félix. Aliás, ele me enviou o e-mail agradecendo pelo presente, mas ao mesmo tempo dizendo que já era o ganhador, porque ele acompanha o canal e é muito feliz de acompanhar o canal. Ele é assíduo aqui no canal, ele já participou duas vezes da sessão analisando sua foto e é isso aí. E vocês vão acompanhar tudo, desde a elaboração aqui da impressão até a impressão e até a gente mandar para ele. Vamos lá? Vamos lá então. Bom pessoal, então vamos imprimir a imagem aí em Fine Art para o nosso querido amigo Flávio Félix, tá certo? Vocês estão vendo aí na tela a foto que eu escolhi. Ele falou para mim, Fran, pode escolher a foto que você quiser. Eu dei a opção para ele poder escolher alguma foto que ele tivesse interesse, das que eu já publiquei, aquela coisa toda. E ele disse, não, tem que ser a foto que você escolher. Então, essa foto, ela me toca muito. Foi feita agora na viagem que nós fizemos para os Estados Unidos, no Moab, mais precisamente no Dead Horse Point, que é um ponto dentro do Parque Cane Landis, lá no Moab, no deserto do Moab, nos Estados Unidos. E essa foto realmente passa, para mim, um bem-estar, uma paz de espírito, uma maravilha da natureza, uma possibilidade que você tem de estar com a natureza em comunhão com Deus. Para mim, essa imagem aí reflete muito bem essa condição de você fazer parte de algo maior do que simplesmente a vida. A vida já é uma coisa maravilhosa. Mas, além da vida, você faz parte do universo. E, para mim, essa foto reflete tudo isso. Uma simples foto reflete pelo momento, o amanhecer aí nesse lugar silencioso, pelas cores, pela beleza, enfim. É uma foto que, para mim, toca muito. E o interessante é que esse lugar aí eu estive há três anos atrás e fiz uma foto aí completamente diferente dessa, que foi uma das fotos mais bonitas que eu fiz até hoje também e que me tocou muito também. Então, é um lugar muito especial para mim e eu quero que esse lugar vá para a casa do Flávio Félix, lá que fique num cantinho lá, para que ele possa realmente também curtir. Tá certo? Então, vamos dar uma olhada na imagem antes de mandar imprimir. Então, eu já tratei a imagem, já editei a imagem. Aqui a gente não vai fazer esse tipo de trabalho, vai simplesmente mandar imprimir. Então, eu vou ampliar aqui para a gente ver os detalhes aqui, para ver se não tem nenhuma sujeirinha, nenhuma imperfeição, se está tudo em ordem. A gente pode ver se não tem nada de errado. Então, eu acho que está bacana, né? Está legal. Eu posso falar um pouquinho também sobre a questão da edição aqui. Eu procurei fazer um pouquinho de Dodge & Burr aí, que é queimar e dar luz aí, né? Escurecer e clarear algumas áreas. Então, eu procurei clarear bastante aqui as rochas onde estavam refletindo as luzes, né? Aqui essa toceira aqui também, para que tivesse realmente um realce aqui, um contraste bacana, né? Por outro lado, a árvore é um ponto importante nessa imagem. A árvore é um ponto central aqui. Ela, inclusive, está estrategicamente colocada aqui em situação de composição, né? De ponto de ouro aqui na regra dos terços. Uma situação bastante interessante da árvore, que ela é bela, ela é significativa, ela tem todo o tronco enrugado aqui. Então, acho bacana. Lá no fundo, a gente pode ver lá uma cadeia de montanhas, né? E o sol nascendo por trás da cadeia de montanhas. Então, é uma ambientação maravilhosa, né? Eu acho que a foto passa realmente o espírito do momento que você está lá. Além da beleza da foto, você consegue receber algumas informações daquilo que foi o momento quando ela foi capturada, tá certo? Ela foi capturada com ISO 64, quer dizer, bastante baixo o ISO, exatamente para não dar nenhum ruído e para ter a melhor qualidade da imagem possível, tá? Eu usei três fotos para fazer um HDR nessa imagem aí, para capturar muito mais informações do que o normal, para que eu pudesse realmente na edição trabalhar tranquilamente, recuperando altas luzes, recuperando sombra, aquela coisa toda. O próximo passo agora é preparar para impressão. Eu vou imprimir a imagem em 19 por 13 índices com uma resolução de 300, tá certo? Então, eu vou criar um arquivo novo, uma foto nova em branco, com essa medida para servir de base, tá? Então, eu venho aqui em File, Novo, New, e aqui, vocês estão vendo aqui, eu vou colocar, em vez de Pixel, eu vou colocar Ints, tá? E aqui eu vou colocar 19 por 13, que é o tamanho do meu papel Fine Art, e 300 que já está. Muito bem, ok, está criado, eu vou pegar a imagem agora, antes disso, vamos ver o tamanho exato que tem a imagem? Vamos dar uma olhadinha. Imagem, Imagem Size, eu tenho aqui, ó, a imagem tem 27 por 18 índices, é muito maior do que eu vou imprimir. Se eu colocar em centímetros aqui, eu tenho 69 por 47, mais ou menos, né gente? Então, eu vou colocar aqui em Ints de novo, mas isso não faz diferença nenhuma, né? Eu vou copiar aqui, Ctrl A, Ctrl C, venho para cá na imagem, que é exatamente o tamanho da minha impressão, e dou Colar, Ctrl V. Agora eu dou Ctrl T para selecionar a imagem, e vou puxando a imagem aqui certinho, olha aí. Quando vocês arrastam a imagem pela tela, né, depois que diminuíram, o Photoshop aponta quando estiver bem alinhado. Então, vocês estão vendo, está alinhado na horizontal, mas não está alinhado na vertical. Agora, está alinhado na vertical e na horizontal. Então, eu sei que as margens estão corretas, tá? É bom vocês deixarem essa margem em branco aqui na hora de mandar imprimir, se vocês vão enquadrar, tá? Porque a imagem tem que ter uma área para não misturar com a moldura. Essa área em branco ou preto, normalmente se usa branco ou preto, mas pode usar outra cor, ela se chama Paspatu, tá? Muito bem, então, feito isso, selecionei aqui, a imagem original está aqui, né? E aqui nós temos a imagem colocada dentro da moldura exata da foto que nós vamos mandar imprimir. Beleza? Bacana? Muito bem. O Flávio pediu para mim assinar a foto, eu vou assinar nessa parte de baixo, já tenho Paspatura aqui mesmo, já vai ajudar para deixar aqui minha assinatura para mandar para ele, tá? Bom, o próximo passo agora é a gente entrar realmente para mandar imprimir a imagem, tá? Então, vamos entrar aqui em File, Print, ok? E aqui abre-se a janela de impressão. Então, aqui é a minha impressora, no caso é a impressora Canon Pro 100, está selecionada corretamente. Aqui embaixo, quem está controlando a impressão é o Photoshop, é isso que eu quero mesmo, mas normalmente, quando você abre aqui, aparece quem controla seria a impressora, tá? Então, aqui tem que trocar e colocar Photoshop, tá certo? Quando você coloca o Photoshop, aparece aqui o Profile da impressão, né? Que é o perfil da impressão, aquela que vai dar as cores exatas do que você precisa, de acordo com a foto que você está enviando. Aqui está Canon, mas eu não quero que a impressora me empreste aí o perfil de cor para poder imprimir. Eu quero o perfil de cor do papel que eu uso, tá certo? É isso que eu vou fazer, então. Eu vou buscar o perfil de cor do papel. E como se faz isso? Eu vou mostrar para vocês agora, dando uma parada aqui. A gente vai mostrar para vocês como é que a gente consegue o perfil de cor do papel, tá? Bom, pessoal, aqui está o nome da empresa que faz o papel, que é a Handmull, né? É uma empresa alemã que existe desde 1558. E eles têm os melhores papéis aí do mundo, junto com a Canson, que é uma marca francesa. São as duas marcas aí que têm tradição de séculos, do Ed Bezes e de Indiano. É séculos, tá certo? Muito bem. Então, aqui está a caixa que eu vou usar, o papel que eu vou usar. Ele tem uma textura, ele tem uma ranhura, né? E aqui está o nome do papel, é Fine Art Perl, que seria de Perl, né? Esse nome que está aqui é o nome que eu tenho que procurar lá para baixar o perfil de cor, lá para a gente poder usar. Beleza? Vamos lá. Então, eu estou dentro do site da Handmull, né? Eu vou aqui em Digital Fine Art, ICC Profile, Downloader Center, que é onde você abaixa os arquivos. Cliquei aqui, vai abrir uma nova página. Aqui você coloca o nome da impressora, Canon. Aqui você coloca o tipo da impressora, que é a Pro 100. Aqui você coloca o grupo do papel, que no caso é Glossy Fine Art. Aparecem aqui os arquivos ICC Profile que você tem que abaixar. E aqui você está vendo Fine Art Perl. Cliquei aqui, apareceu aqui do lado direito Download Zip, cliquei em Download Zip, apareceu o arquivo, vou mandar salvar aqui. O arquivo que eu baixei está aqui, vou dar dois cliques para ele abrir. Aqui embaixo vocês podem ver aqui, ó, HFA Canon Pro PK FA Perl, que é o arquivo que eu preciso. Então eu vou tirar ele daqui de dentro do arquivo zipado, tá? Vou fechar, clico do lado direito do mouse em cima do arquivo e dou Instalar Perfil. Você pode ver que já deu, já instalou. Agora nós podemos usar o perfil na nossa impressão. Vamos lá. Estamos de volta aqui para a nossa janela de impressão. Vou clicar aqui em Profile, que vocês estão vendo aqui. Vai aparecer uma série de Profiles aqui, eu tenho que achar o que eu vou usar. E aqui está, ó. O que eu vou usar é esse aqui de baixo, olha aí. HFA Canon Pro 100 PK FA Perl. Pronto. Agora eu tenho o perfil de cor exato do papel que eu vou usar para imprimir as cores exatas que estão na minha imagem. Tá bom? Ok? Próximo passo, então, é a gente poder olhar aqui os detalhes da impressão. Então, Print Setting aqui, ó. Então aqui, vocês podem ver aqui do lado direito aqui, o Print Setting vai abrir outra janela. Então aqui eu tenho que colocar impressão de foto, tá? Qualidade da impressão, normalmente ela vem com qualidade inferior, então eu tenho que colocar alta, né? Aqui o papel é Fine Art, tem vários tipos de papéis diferentes, vocês têm que encontrar aqui Fine Art, Fine Art 1, 2, eu uso 1, tá certo? O tamanho do papel é A3+, que é o 19 por 13 inches, tá certo? Bandeja traseira aqui, que é a bandeja traseira da impressora. Modo paisagem, tá? Então eu vou dar OK, OK, tá tudo configurado. Vamos descer aqui, e aqui embaixo nós encontramos aqui, ó, Scale to Fit Media. É bom selecionar aqui, porque assim, o programa coloca a imagem distribuída corretamente aqui, no tamanho do papel, tá certo? Aí você manda imprimir, mas ainda antes de mandar imprimir definitivamente, vai aparecer esta janela, para você dar uma olhadinha se as margens ficaram corretas, aquela coisa toda, e mandar imprimir. Então vamos mandar imprimir e vamos ver o resultado. Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. Bom pessoal, terminamos a nossa foto. Está aqui, impressão em fine art para o nosso amigo Flávio Félix. Espero que ele fique feliz e goste da imagem, porque para mim ela é muito bonita. Enfim, espero que vocês tenham apreciado o vídeo também. Deixe o comentário de vocês, deixe o joinha aí. Fique em paz, fique com Deus. Até a próxima.